Boa noite a quem nos está a ver através do YouTube ou também da NPC, ou seja, agora do canal da Mel. Portanto, quero desde já agradecer ao Alexandre Faria por esta oportunidade de passar agora também na NPC, uma programa ao domingo à noite em simultâneo. Portanto, isto está a dar ao mesmo tempo no YouTube e também na NPC. Podem ver através do site NaChipraCantar, também da aplicação ou mesmo em si do canal. Vou aqui ver o número que é 5.000... deixa-me cá ver que é para não errar... 5.043. Portanto, a partir desse canal podem ver todos os domingos o Fofocando com Luís Martins. Hoje vamos ter aqui o nosso convidado Rui Alves, que toda a gente deve conhecer através do Big Brother 2020. Estive lá pouco tempo dentro da casa, mas foram bons momentos vividos através do nosso pastor de Vila Real. Portanto, vamos estar à conversa hoje com ele. Muitas são as pessoas que estamos à espera para ver a entrevista que vou fazer. Obviamente que não é pessoalmente, mas quem sabe um dia. E, portanto, é com todo o gosto que vou fazer esta entrevista. Para avisar que também já temos convidado, convidada para a próxima semana. Portanto, é só ficarem atentos. Já sabem, também podem dar a sua opinião de quem querem ver aqui no meu programa. Portanto, já sabem, aos domingos, às 21h, estamos todos ligados no YouTube ou na NPC a partir de agora. Também, como vocês já repararam, temos novos gráficos. Isso é para quê? Para, obviamente, o público que está a ver novo da NPC. E para ser mais atrativo. Porque os outros gráficos enchem-me sempre da mesma coisa. Mudamos agora em cima. O logotipo passou para o lado direito. E, portanto, obviamente que é totalmente diferente, não é? Portanto, temos que modificar ao longo do tempo. Portanto, hoje o programa é dedicado especialmente ao Bigurada. Mas não só. Temos também fofocas para falar que foram publicadas esta semana. E temos várias separações. Mas isto é tudo para ver no programa de hoje. Portanto, bora lá começar o Fofocando Número. Oito. Oito? Oito ou nove? É oito ou nove? Deixa-me cá ver. Eu acho que é nove. Fofocando o número oito, não é? Ai, não. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Fofocando o número nove. Temporada de trias. Bora lá ver. Muito bem. Novamente visto o separador da abertura, quero avisar que me esqueci na semana passada da ficha técnica. Quero pedir desculpa à parcerias. Portanto, hoje já passa e nos próximos também. São erros que acontecem depois de editar. Muito bem. Começamos pela segunda-feira que foi a mãe de Jorge Guerreiro que celebrou 80 anos. Parece-me. Não foi? Se não foi, passa a ser, mas celebrou mais um ano de vida. Portanto, a nossa página deu-lhe os parabéns. O Leandro recorreu às redes sociais para avisar que separou-se com a doina Stratuleta. Stratulete. Não interessa. Maria Joana. Ei, Maria Joana. Apanha o primeiro alto caro. Vai ficar para sempre do meu lado. Tenho uma coisa a dizer. Eu já convidei o Nuno Ribeiro para esta entrevista, mas eu ainda estou à espera da confirmação. Portanto, um dia deste temos o Nuno Ribeiro no fofocando. Portanto, só novidades boas. Já temos alguns que já estão agendados, mas é mais para a frente. A público descartou Cláudio Ramos no 2 às 10 e disse que Idovor Mendonça é bem melhor para substituí-lo. Portanto, um dia deste vamos ver é Idovor Mendonça. A Sónia Araújo, que usou novamente polémica nas redes sociais, mais propriamente no Instagram, publicou uma fotografia de férias no Algarve. E toda a gente ficou comovida com essa publicação. Depois publicamos aquilo. O casamento marcado chega hoje ao fim. Portanto, não se sabe o que é que virá aí aos domingos e aos sábados. À semana sabe-se que vão estender mais o goxa. E portanto é isso. Estou a ver é que a luz vai dar o fandango. Sara Sampaio celebrou o aniversário na Casa de Sonho da Barbie. Ah, e esta semana falou-se tudo na Barbie. Uma notícia que foi muito falada e muito comentada, estou contra isto, foi a Maria Vieira ter dado um achega ao Manuel Esgocha e à Cristina Ferreira a dizer dois cromos da televisão portuguesa após terem feito... Prontos, foi lá um Coiso de Amarante, não é? Tipo, levaram bolos e no fim estão a dizer coisas que não têm nada a ver. Vocês estão a ver supostamente a publicação aí ao lado, acho eu. Porque esta publicação foi muito comentada e muito falada. Eu até vou ver as estatísticas desta mesma publicação. Que teve mil... Das mil 378 pessoas a ver. Portanto, esta publicação foi muito falada e muito comentada e muito partilhada. Porque isto não se diz, pá. E depois o Goisinho ainda lhe foi responder e ela respondeu-lhe outra vez. Que pessoas, que pessoas. Depois temos que a tia Basílio já foi mãe pela primeira vez no passado dia 22 de Julho e partilhou a fotografia com o Santiago. Depois, Jandira Dias, ex-concorrente do Triângulo, perdeu a mãe esta quarta-feira dia 26 de Julho. Ana Barbosa, que foi uma das ex-concorrentes do Big Brother, já voltou definitivamente para Portugal. Luisa Condensa, deixa a rede social e Instagram a arder com sessão fotográfica. Assim não vão faltar namorados, foi o que foi complementado. Eric da Silva é o novo ator contratado para reforçar o elenco de Festa é Festa da TVI, sabendo que ela vai fazer 3 anos no próximo ano e depois vai acabar em princípio. Catarina Furtado e João Reis terminaram uma relação após os 8 anos e foi mútuo acordo, tendo sempre prioridade os filhos, obviamente. Esta sexta-feira Santiago Lagoá foi à SIC e, obviamente, que os elogios foram muito bons e até o público constatou de Daniel Oliveira contratou Santiago Lagoá porque essa é a nova casa para ele e, ao que se sabe, ele irá ser o novo apresentador da Casa Feliz. Isso ainda não sei, mas da SIC. Fanny e Rodrigues já vão de novo novamente o barco, ou seja, Frades já ficou pelo caminho. Isto é, acaba, começa, acaba, começa, isto já não dá em nada, meus amigos, já não dá em nada. Mais uma separação foi Bárbara Guimarães entre Tiago Raposo Magalhães após 4 meses, portanto esta não foi muito falada. Quem está de revolta, está, está de revolta, está. Quem está de regresso é o Pedro Barroso, após a sua entrevista no Conta-me na semana passada na TVI. Hoje chegou o I Love Portugal à RTP1, já deve estar a dar neste momento, nem sei, com João Paulo Rodrigues e Filomena Cautela. Também já convidei a Filomena Cautela para o programa Fufocando. Estou à espera da resposta, portanto, obviamente que é esperar. Neste dia 28 de julho, nesta sexta-feira, parece-me, não foi? Sexta? Sexta-feira. Neste dia 28 de julho, 2013, foi quando estreou o programa de Cristina Ferreira do Coração da Segunda Estrela. Estou cheio de sono, meus amigos, pá, dormi mal. Dormi mal, não, dormi pouco, quero dizer. Fui a Berenene e a Felgueiras, pronto. Pedro Ossi, ator de luxo das novelas da TVI, está a caminho da SIC para o clube série da Opto. Hoje, a Ana Malhoa esteve no Assuntos de Portugal novamente e o público, obviamente, que rendeu-se. Agora vamos aos destaques das publicações mais fofoqueiras do Fufocando. Não há dinheiro na TVI foi o grande destaque que publicamos para esta publicação. O que se sabe, o programa do Tony Carreira já não vai existir porque queriam fazer uma publicação no tipo do Marco Paulo que fizeram a contar uma história, só que não há dinheiro. Portanto, o Porto Sol voltou ontem à noite com o Vasco Palmeira e na apresentação. E, obviamente, que foram umas pessoas muito rendidas em essa série que foi construída em 2021. Troveu o coração. Depois, Santiago Lagoado, a caminho da SIC. Marta Gil, que trocou a TVI pela RTP1, pelo que se sabe, pelo I Love Portugal, obviamente. E depois temos a nossa publicação do Realves. Muito bem, estas são as fofocas desta semana mais incríveis. Já sabem, podem-nos fazer seguir no Instagram, Fufocando YouTube. E quem está a ver através da NPC, não esqueça que eu tenho o meu canal no YouTube, chamo-se Luís Martins Fufocando. Basta pesquisar, subscrevem. Já são uns 516, se não estão em erro. 516 subscritores. Ora, muito bem, neste momento vamos ir à videochamada com o Realves. Eu quero pedir-lhes já a desculpa, porque os meus fones, eu pensava que estavam carregados, mas a gaja diz Power Off. Portanto, não tem bateria e, portanto, vou ter que usar os de fio para ter esta ligação com o Realves. Portanto, vamos começar esta entrevista e vou desde já dar os boas-noites aos Realves. Boa noite. Como e quando nasceu a paixão pela música? Boa noite, Luís Martins. Muito obrigado pela tua generosidade ao me convidares para o teu programa do YouTube. A minha paixão pela música começou em miúdo. Eu fazia o contectinho ao microfone, ia para a varanda e imaginava o público. Cantava vários estilos de música, desde pimba, desde romance, desde guizomba. E imaginava as pessoas, no final de cada música, aplaudir-me. Isso, para mim, era muito bom. Eu dava um sorriso sempre e dizia sempre no final, muito obrigado por me estarem aqui a ouvir. Ok, a primeira pergunta já foi. Tens alguém na família que canta? Não tenho ninguém da família que cante. Ok. Qual o artista que te mais inspira? O cantor que me mais inspira é o Alexandre Faria, porque ele faz com que eu lute todos os dias por o meu objetivo e o meu sonho, que é ser cantor e estar a alegrar o povo português. O que te faz feliz? O que me faz mais feliz é estar a lutar todos os dias pelo meu sonho e ter uma grande família, com uma grande humildade, com uma boa educação, que me sempre deram e me vão continuar a dar. Rui, o que é que significa sucesso para ti? O significado do sucesso, para todos os que querem ser artistas, é ter humildade. Até onde queres chegar, ou seja, até onde há o limite para tal? Ainda estou a pensar, com muitas dúvidas, a onde queres chegar mesmo. Mas o mais importante para mim, para já, é conseguir alegrar o povo português. E de resto, a vida lá me vai trazer aquilo que eu pretendo para uma futuro. Se tivesse a oportunidade de compor uma música com um artista ou uma artista português, qual seria? Ora bem, se eu tivesse a oportunidade de compor uma música, era, obviamente, o Alexandre Faria. Sem dúvida. Ok, e agora vamos esquecer aqui um pouco as perguntas mais pessoais. Vamos ir agora para o Big Brother, onde participaste em 2020. Eu quero saber como foi ao entrares no reality show mais visto do mundo. Qual foi o motivo que te levou a entrar no Big Brother? O meu motivo para a entrada do Big Brother foi dar a conhecer às pessoas aquilo que eu faço no meu dia-a-dia. O Big Brother trouxe muitas amizades, como a Sónia, como o Pedro Alves e como os outros restantes. Claro que agora não tenho tido comunicação, foi pirateado, o meu Instagram foi pirateado e não tenho agora uma grande ligação como tinha antes. Mas desejo a todos umas boas felicidades. O motivo de entrares no Big Brother foi concretizado? O motivo de entrar no Big Brother é que eu já tinha um grande sonho de poder entrar num reality show destes. E cumpri esse meu sonho. O que tens a dizer para quem quiser se inscrever no Big Brother, tal como eu, por exemplo? O que eu tenho a dizer em relação às pessoas que queiram se inscrever, acho que devem aproveitar e usufruir daquele momento e a desafiarem-se a eles próprios. Vale sempre a pena estas novas experiências. E agora vamos ir novamente a uma parte mais pessoal, mas que quer contribuir com a amizade com o Alexandre Faria, por exemplo. Como é que conheceste o Alexandre Faria? Eu conheci o Alexandre Faria já das televisões. Que ele, houve uma altura que veio cá ao Somos Portugal, a TVI, e ele esteve cá em Vila Real, nesse programa do Somos Portugal. Mais tarde comecei a ver o programa dele, o NPC. Deu-me curiosidade e até o contatei por vários contactos, por e-mail, por mensagem. E então eu perguntei-lhe, ao Alexandre Faria, não gostarias de me dar uma entrevista que eu entrei no Big Brother 2020? Ele aceitou esse desafio e eu fui. E estarei sempre aqui para o apoiar e muito obrigado por o carinho e pela ajuda que ele me tem dado. Qual foi a tua reação quando o Alexandre Faria te convidou para ires com ele para os programas de televisão e também para o concerto em São Jorge Vares em 2023? Quando o Alexandre Faria me convidou para o programa Aqui Portugal na RTP1, fiquei felicíssimo. Quando ele me convidou para o primeiro espetáculo dele, eu adorei, fez um grande concerto e quero agradecer-lhe pelo espetáculo que fez, pelo convite que me fez também, foi maravilhoso, fiquei feliz. Foi tão magnífico, foi uma noite mágica. Ele brilhou e todas as pessoas adoraram o espetáculo dele e eu também, mesmo estando no teclado, eu adorei só de ver aquela gente toda à espera de o ver ao vivo e a cantar aquelas músicas que todas as pessoas adoram. E como foi-te sentir-se há pouco tempo em palco com o Elvio Santiago Aqui Portugal? A minha estreia com o Elvio Santiago foi magnífica, adorei, fiquei feliz, fiquei contente por gostarem do trabalho que faço e que irei aplicar muito mais para os satisfazer. E quero agradecer desde já, tanto ao Alexandre Faria, tanto como ao Elvio Santiago, obrigado por estes convites e pelas ajudas que me têm dado. Muito obrigado, abraço para vocês. Muito bem, quero agradecer a ti Rui. Não sei se queres deixar alguma mensagem, se quiseres podes deixar para te apoiarem e estares à vontade. Portanto, se quiseres deixar a última mensagem, está à vontade. A última mensagem que eu gostaria de deixar a todos os portugueses é lutem sempre pelos vossos sonhos. Nunca desista. Lutem sempre pelos vossos objetivos, pelas vossas vidas futuras, pelas vossas crianças também que queiram realizar sonhos e que vão conseguir isso. Portanto, maldinha, somos guerreiros. Quero agradecer também aqui ao Luís Martins por este convite e por este bocadinho de entrevista. Espero que tenham gostado. Portanto, abraço e desejo das maiores felicidades. E beijinhos a todos. Sempre em Speedfire, mais nada. E é sempre em Speedfire que terminamos esta conversa. Obrigado, Rui. Terminamos assim esta conversa. Para dizer que na próxima semana, também fiquem atentos à página Fufocando. Vou anunciar no próximo sábado quem é o convidado, domingo ou convidada. Portanto, podem deixar os vossos palpites. E, portanto, quero agradecer muito a quem esteve a ver o programa de hoje, tanto na NPC como no YouTube. Obrigado ao Rui. Obrigado ao Alexandre. Obrigado também ao José dos Santos, ao nosso convidado da semana passada. Portanto, quem não viu o programa da semana passada pode ir ao YouTube e ver. E quero agradecer a todos que todos os domingos estão sempre aqui comigo. Portanto, sou grato a vocês. Sem o público não há programa, obviamente. E, portanto, eu faço isto com todo carinho. E até há bocadinho estava a pensar. Fogo, ainda há 8 dias fizes esta mesma coisa para estar aqui novamente todos os domingos. Passa-se um instante, um domingo ou outro, vamos a ver. Ai, é tanto tempo, não é nada. Porque, para mim, eu tenho aqui um trabalhão de coraças. Montar as luzes. Eu ainda há pouco, antes de começar o programa de hoje, tive que andar a mudar as pilhas ali, às LEDs. Senão, não conseguia estar a fazer isto à maneira. Pois, ter que fazer a cabo, obviamente que faço todos os dias, não é? Mas, portanto, ter que montar esta mesinha aqui. O condieiro, que dá sempre muito trabalho. E, depois, meti aquele anjinho de embestar aquele condieiro, para não ser sempre a mesma coisa também. E, portanto, isto é tudo muito complicado de fazer, mas dá um gosto do caraças. Portanto, eu sou o Luís Martins. Quem não me conhecia, passa a conhecer. Portanto, de segunda à sexta, não podem mesmo perder o Alexandre e companhia. Estou sempre a ver, sempre que posso, obviamente. Portanto, das 10 às 13. Portanto, muito obrigado. Até para a semana, às 21 horas, novamente, tanto na NPC como no YouTube. Portanto, estarei aqui para vos receber. Beijinhos, abraços. Fiquem bem. E bom domingo. E boa semana. Beijinhos. Olá a todos. Eu sou o Luís Martins. E hoje vou mostrar-me um pouco do que é a Herbanária Mais Som Natural. É um espaço físico com loja física em Felgueiras e também online. Esta mesma está situada quase ao pé da Pizzeria Ricardo em Felgueiras. É um sítio onde é facilmente de dar. Esta Herbanária tem vários produtos, como vocês veem atrás de mim. E hoje vamos conhecer um pouco do que é esta Herbanária e do que é que vende. Esta Herbanária, além de vender só suplementos alimentares naturais, também faz vários tipos de massagens e outras coisas, como o raking, outras coisas que podem verificar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Estamos sempre ao par de tudo e sempre a trabalhar para sempre os nossos clientes perceberem o que é que é mais rápido e eficaz. Já sabes, esperamos a sua visita aqui ou nas nossas redes sociais ou através do site. Está mesmo tudo à mão de querer. Portanto, esperamos por si. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL